O técnico do River alega, o time está sem ritmo de jogo. Então vamos esperar o amistoso de amanhã à tarde, da cidade de Alts, contra o excrete, contra a seleção daquela cidade, e verificarmos se ritmo de jogo pode ser contratado. Porque quando o coronel Jofre era presidente do Tiradentes, ele dizia, entrosamento, pois eu vou contratar o jogador entrosamento. Agora vamos esperar ritmo de jogo da equipe riverina, porque a estreia do clube na Copa do Nordeste será dia 3 de fevereiro, em João Pessoa contra o Botafogo da Paraíba. E aí, e oi?